Então onde ele vai? Ai meu Deus do céu! Puta que pariu, Rubens! Você já andou nisso antes Rubens? Andei cara, vim aqui ver essa estação Palmeiras Pra gente lançar um bar lá, temático da Itaipaba Que vai virar um ponte com dinheiro, imagina eu pegar o bonde Pra ir lá curtir na Palmeira Aquela juca da D'Ávara pra estar aqui com a gente né cara, curtindo Olha só, olha isso aqui Olha o que é o complexo... Ih, aquele cabo tá despedaçando já, tá vendo? Ele tá segurando tudo Não vou voltar isso tudo não gente, a gente volta de... Aperta! Trancou! Aqui né, é a parte do asfaltinho, tá vendo? Aqui é o Morro do Adeus Ele é separado do Morro do Alemão Depois dessa rua ali ó, é tudo Morro do Alemão Olha lá Sabe pra qual estação nós vamos? Aquela lá? Aquela lá em cima né, amarelinha não Tá vendo a lá em cima? Caraca, tô ouvindo Pô, isso foi brilhante esse projeto dele daí Foi brilhante cara, imagina cara Não, isso aqui virou plop turístico né Tem gringo mesmo pra cá, não dá nessa porra Só não tem ar condicionado né cara Ai meu Deus do céu Já tá bom de não cair porra Não cai não, de balaia de canta Balai de canta Olha lá, aquela lá que é grandona Rubens Olha lá, não é a última Não é a última não É a Palmeira É que a Palmeira tem uma área aberta lá Que tem... Pô daqui a mil vai melhor que um ônibus Rapidinho a gente chega né É Imagina supor que esse povo passava pra chegar em Moncesso Pô Acho que em trinta minutos a gente deve chegar em Moncesso agora Trinta? Em trinta, dez minutos Pô né